Pessoal bom dia estou aqui hoje com um menino aqui inscrito no meu canal da cidade de Camutanga vieram aqui pegar o maribondo e veio eu pegar também porque eles estão sem coragem de pegar o maribondo Júnior já está se benzendo aí ok vieram eu pegar o maribondo e tomar água de coco aqui mas ele ok pessoal a casa de maribondo é essa daqui pequenininha mas está com medo de pegar e está fazendo boato aí dizendo que ia pegar, está aí a casa de maribondo é essa daí, é o maribondo bola ok, isso aqui é o maribondo bola ele vem direto para a cara da pessoa ok aí está aí está o maribondo bola aí aí eu vou pegar aqui para mostrar a ele como é que é para eles criarem coragem eles disseram que vinha pegar quando é agora aí já estão se benzendo só trouxe coragem para eles pegarem nessa aí aí está o amigo Silas, Dudinha, Salatiel e Júnior de Wilson estão aí o mole aí e vamos aqui pegar ele aqui para eles verem como é que se pega o maribondo aí pessoal, estamos aqui, mas menino o Júnior está filmando ali, está com medo de pegar o maribondo quem estava com boato todo era Júnior vamos cortar você o maribondo ok, aí eu digo direto nos vídeos não faça isso em casa que ainda não tiver prática ok pessoal, está vendo, não faça isso em casa não que ainda não tiver prática vou pegar aqui para eles verem como é que pega aí a gente aqui remove de lugar pessoal não mata eles nem nada nem bota fogo a gente só remove de lugar vou pegar aqui para os meninos verem aqui como é que é ok, não faça isso em casa que ainda não tiver prática ok pessoal rapaz eu vou ter que ir para pé te filmando ele anda na minha mão, está vendo aí não queres botar fogo dele não, está vendo pessoal é desse jeito ai posso quem não tem prática não faça isso em casa é desse jeito, ok sem a ajuda do profissional, ajuda o Júnior sem a ajuda do profissional vou jogar fora aí, dá uma pausadinha Júnior rapaz aí, esse rapaz que está aí, Salatiel falou do facão dele disse que o facão estava cego, ele e Dom Alcide os dois aí ele veio aqui, Dom Alcide um já veio já veio tomar água de coco aqui, olha dê uma louva para Dom Alcide aí, Salatiel isso é Dom Alcide, tudo bom? aí só faltou para... aí papai, o que é que o senhor diz papai? o rapaz falou do seu facão aí para experimentar conta aí para experimentar a boa mão, hein? olha eu não sei quanto é de facão não sabe não? vou na peixeira aí está aí, banana madura coco aí à vontade para os meninos tomar já tomou água de coco e... fazendo aqui os boatos aí está Silas Júnior está aí de cascando coco aí Júnior, olha, não sabe de cascar agora aqui não sabe de cascar coco é assim, olha rapaz, como fica olha aí e a água que soa porco de tamanho até a topa está vendo aí, olha não sabe de cascar coco, Dudinha está aí assentado meu Deus doido Silas aí acabando com a... acabando com a cabeça aí agora olha aí, como o cara não tem prática para de cascar coco falou do facão do papai, está aí, olha na faca, na faca não sabe de cascar com o facão é uma vergonha olha, papai, se você lembra de cascar coco? é, 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 é a briga, é a briga dá nele, coco aí a bravaquinha, Santiago papai está aí, olha, tomando um coquinho nele aí ô, papai, faltou de um auxílio, não foi para tomar água de coco? foi, né aí está certo ficou o facão ficou o facão essa lata já veio, faltou de um auxílio é isso aí o coco de primeira, hum está bom, está bom? aí está aí, tem coco aí no chão ainda, coco, uma caixada de coco aí aí pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí, ok os colegas vieram aqui pegar maribundo e tomar água de coco aqui Salatiel, disse que o facão do papai estava cego no vídeo veio cortar agora que o facão não soube cortar está aí ok, quem gostou do vídeo, dê aquele like para nos fortalecer e compartilhe com os amigos aí vamos botar esse canal para frente aí, ok pessoal até o próximo vídeo aí vamos lá quer mandar um alô para o uísso não, Júnior? alô para o uísso? alô, Wilson bota uma água de coco aqui, olha ele está precisando, e é ele? ele está precisando é isso aí